Oi pessoal, acabei de chegar do mercado, arrumei aqui no sofá mesmo as coisas, não trouxe assim tanta coisa igual eu trouxe da outra semana da beleza que teve ano passado, trouxe muito mais coisa, dessa vez eu fui focada para comprar só o que estava na promoção e as promoções um monte já tinha aumentado, então não tinha tanta coisa assim que estavam constando lá quando eles anunciaram, já tinha muita coisa aumentado um pouco o preço, tipo assim, coisas de um real a cinquenta centavos a mais, mas então eu não trouxe assim tanta coisa porque eu deixei para comprar no aniversário Guanabara que é bem dizer final de setembro, outubro, que aí eu consigo comprar mais barato, exemplo, o absorvente mesmo, eles estavam anunciando a 1,99, aí lá estava 3 reais, então estava preço aqui fora de mercado, eu preferi não comprar e deixar para comprar no aniversário Guanabara, absorvente, pasta de dentes, sabonete, essas coisas eu não trouxe, eu trouxe realmente as coisas que ainda não estavam na promoção e mesmo assim, que tinha aumentado um real, cinquenta centavos, que mesmo assim ainda estava em conta, porque no aniversário Guanabara não entra shampoo, creme, essas coisas não entram muito em promoção não, então eu botei e arrumei aqui mais ou menos no meu sofá e vou mostrar para vocês cada coisa que eu trouxe e os preços, ok? Vamos lá! Então eu arrumei aqui, ó, no meu sofá, na sala, as coisas que eu trouxe, ó, e eu vou passar o preço de cada coisa para vocês quanto que estava. É, trouxe shampoo seda, trouxe bastante, eu queria trazer, tinha um outro shampoo lá que estava 3 reais, vou mostrar para vocês, esse aqui, ó, esse aqui estava saindo a 3 reais, ó, meus cachos, da Novex, estava 3 reais, mas só tinha a Novex, todos os shampoos que estavam na promoção, 3 reais, era só para cabelo cacheado, então eu não trouxe, porque não serve para o meu, nem para a minha da outra filha, eu comprei esses dois aqui para minha filha mais velha, que usa cacheado. aí para a gente, eu trouxe, para mim e para minha outra filha, eu trouxe esse seda, eu trouxe um de cada, trouxe o seda hidratação, recarga natural, está saindo a 4,99, deixa eu abaixar aqui para ficar mais pertinho, ó, trouxe esse aqui o detox, trouxe ceramidas, trouxe esse de brilho, trouxe esse aqui preto, trouxe dois de cada, ó, dois detox, dois ceramidas, dois desse aqui preto, dois desse aqui de recarga, e esse de brilho, acho que eu trouxe um só, então eu trouxe um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, um total de dez seda, estava saindo a 4,99, trouxe um nível, esse desodorante, eu trouxe um pacote com três, um, dois, três, quatro, cinco, cinco desse aqui, aqui, estava saindo a 17, deixa eu ver o preço, 17,96 com três, que saia 5,99 cada um, esse aqui também, eu trouxe nessa fragança, eu trouxe um, dois, três, é, que também estava saindo a 5,99 cada um, então eu trouxe, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pacotinhos com três desodorantes, comprei esse sabonete, estava saindo a 1 real, nívea de aveia, e comprei de leite, nem ia trazer sabonete, ia deixar para comprar no aniversário do Guanabara, mas aí esse aqui estava baratinho, na hora que estava passando no caixa, a gente decidiu, eu e minha irmã, aí a gente comprou um pacote com 12 de cada um, e dividimos para ficar com fragança diferente, trouxe esse aqui para o meu marido, estava saindo a 10 reais, shampoo, condicionador, trouxe esse aqui da Gillette, desodorante também, para mudar um pouquinho a fragança, estava saindo 12 reais, também estava saindo a 5,99 cada um, trouxe uma, a tinta Maxton, que eu pinto o cabelo com ela, estava saindo a 5,75, outro desodorante de let, trouxe dois sabonetes líquidos, estava saindo a 1,99, aí eu trouxe esse Novex aqui para experimentar, porque eu queria muito comprar shampoo para mim da Novex, que era o que estava mais em conta lá, estava saindo a 3 reais, só que eu só achava, como eu falei, do cacheado, né, aí eu achei esse, que é shampoo e condicionador, estava 5,99 a caixinha com shampoo e condicionador, condicionador, mas aí eu não fiquei, não quis trazer um, só achei dessa fragrância, aí eu não quis trazer um monte desse, porque meu cabelo é meio enjoado, se eu ficar usando o mesmo shampoo, assim, em seguida, ele começa a não ficar legal, então eu sempre troco, por isso é que eu trouxe o cedo assim, diferenciado, porque aí eu uso um pouco esse, depois quando acaba esse, eu uso esse, então o cabelo meio que não vicia, então, por isso que eu não trouxe um monte desse, apesar de estar mais barato, eu só trouxe um, aí trouxe o Tresceme também, que eu já usei, muito bom, mas parei de usar, porque ele estava saindo, ele estava muito caro, aí toda vez que eu vou comprar shampoo, acabo não comprando ele, acabo comprando sempre os que estão na promoção, no Guanabara, essas coisas assim, mas aí estava saindo a R$12,00, estava saindo a R$6,00 cada um, R$12,00 ou R$10,00, deixa eu dar uma olhada aqui, quanto que estava custando ele, estava, Tresceme, Tresceme, R$12,99, então estava saindo a R$13,00, shampoo e condicionador, eu trouxe umzinho, aí esse listeirinho também estava barato, estava R$10,00, esse, ó, bem grandão, ó, de 500ml, R$10,00, aí comprei dois cotonetes, foi minha filha mais velha que ela pediu, para tirar a maquiagem, estava R$1,00, logo assim que começou a semana da beleza, mas quando eu fui hoje, já estava R$1,19, aí comprei esses dois shampoos para ela de cacho, comprei esses dois shampoos para ela de cacho, estava saindo a R$3,00, R$2,99, comprei esse packzinho aqui de presto barba, estava saindo a R$6,00, de pouquinho com cinco, comprei dois lencinho, estava R$5,00, para tirar a maquiagem, comprei esse pantene aqui, estava saindo a R$6,99, mas logo assim no aniversário do Guanabara, estava a R$5,99, aí aumentou agora, está a R$6,99, comprei esse creme de pentear, da seda, estava na promoção R$3,99, levando três, então eu trouxe para ela, esse aqui de cá, esses são de cachos, esses dois, o Novex estava R$10,00, na promoção, eu trouxe esse para ela, trouxe esse aqui da Evelyn do Babado, para mim, para minha filha pequena, trouxe esse de coco também, para a gente experimentar, e trouxe esse, e eu trouxe esse aqui, que eu achei lá, tratamento condicionante, estava saindo a R$3,00 também, da Novex, óleo de coco, eu nunca usei, e eu trouxe para poder experimentar também, estava R$3,00, e o Novex, esse aqui, dizem que é muito bom, que ele é, pré-shampoo, você pode passar antes do shampoo, ele é levinho, levinho, ele é tratamento condicionador, ele é creme de tratamento, então, como eu trouxe para ela, só o shampoo, aí eu estou levando esse aqui, para ela usar como condicionador, e esse aqui, é o creme de pentear, então, foram essas coisinhas que eu trouxe, vou dar uma passadinha, o Novex, tinha de tudo, quanto era, tipo, estava saindo muito, a R$10,00, então, foram essas coisas, eu trouxe muito desodorante, muito shampoo seda, e os cremes, que estavam também bem baratinhos, então, essa foi, as minhas comprinhas, que eu fiz, no Guanabara, deu um total de, R$379,62, então, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, não esqueçam de curtir, e quem não é inscrito, se inscrever no canal, ok? Beijinho, e tchau, tchau.